Faro Frame, baby! Action! Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Número 2! Shakespeare é considerado o maior e mais influente dramaturgo da língua inglesa de todos os tempos. Além de ter sido poeta e ator, fez 39 peças, 154 sonetos, 2 poemas longos e outros versos mais. Suas peças foram traduzidas e adaptadas para a maior parte das línguas atuais. Número 3! Shakespeare influencia a padronização da língua inglesa, gramática, pronúncia, soletração, entre outros. Samuel Johnson menciona Shakespeare com frequência no A Dictionary of the English Language. Número 5! Expressões famosas nasceram dessa obra, como por exemplo, Nem tudo que reluz é ouro. E outro verso famosíssimo dessa peça, que é o filme e tudo mais, é... Que é dito pelo Shylock. Shylock, no original. Se você nos perca, não nos livra. Se você nos perca, não nos rir. Se você nos perca, não nos rir. Se você nos perca, não nos morrer. E se você nos perca, não nos morrer. E se você nos perca, não nos perca, não nos perca? E se você nos perca, não nos perca.